Música Conselho Ministro Nebe Halao Iha Kuartane aprova decreto governo Nebe apresenta o seu Ministro do Transporte na Comunicação Rodiregula Veículo Iha Timor-Leste, Liuliu, Conaba, Peso, Catodan, Nebe autoriza para transporte Tem que ter estradas, estradas será nebe ma kita iha, nebe ma kita iha, nebe ma kita iha, camioneta será, sessantula, contener, contentor será, nebe ma carro, peso, bot, e peso irakne, será regulado, contribui para halor atalais da lancer Também é que o Conselho Ministro aprova regime de Nebe Além de ne Conselho Ministro Mos aprova decreto governo Nebe apresenta o seu Ministro do Ensino Superior Ciência na Cultura Conaba Subsídio Académico, basefia no Complemento Extraordinário, badocente Universidade Nacional Timor-Lorsae Celina Lopes Agustino da Costa, Xemén Calma Gulf Adel Flow Regulo Paying